Estamos aqui então com a Eduarda Chaves, ela é advogada especialista nesses casos principalmente de direito digital, de compras online e em relação a Black Friday a gente tem que fazer certas perguntas, tomar certos cuidados e ela vai explicar um pouquinho pra gente dessa questão. Na verdade eu acho que as promoções começam já no comecinho do mês e você atendeu bastante casos de problemas de pessoas que compraram promoções da Black Friday? Então esse ano foi um pouco diferente dos outros anos né, todos os anos esperava-se muito pela sexta-feira, pela Black Friday que esse ano em razão da pandemia gerada aí pelo Covid acabou se transformando no mês todo, no Black November porque não podia ter acumulação de pessoas, então o que passou a ser um dia só, o que era um dia só acabou passando a ser um mês inteiro e eu vou te falar que as reclamações já começaram a acontecer sim. E o que você mais atende assim, qual que é o problema que mais surge em relação a principalmente compra online? A grande reclamação dos consumidores, não só os que me procuram, mas uma pesquisa geral do Reclame Aqui, do Procon é em relação a maquiagem de preços né, porque no Brasil quando aderiu a essa ideia de fazer a Black Friday como grande dia, grande sexta-feira do desconto acabou que em 2014, 2015 se não me engano, o Procon começou a ter muita, muita, muita procura dizendo que era metade do dobro, então até ficou conhecido no Brasil como a Black Fraude porque as pessoas uma semana antes os fornecedores dobravam seu preço e na semana da Black Friday acabavam dando desconto de 50% sobre aquele valor que já estava dobrado, ou seja, era uma propaganda enganosa. O conselho que você dá é esse né, para a pessoa quando ela quiser se interessar em fazer compras na Black Friday ela já pesquisar antes o que ela quer e já ver os preços para comparar até chegar o dia para não cair nessa né. Isso, isso é uma das dicas né, agora existem outras dicas, por exemplo, fazer uma consulta do site ou da rede social porque agora também é muito comum fazer compras pelas redes sociais né, então fazer uma pesquisa dos sites, das redes sociais no Reclame Aqui e também na lista do Procon, que é de Evite Esses Sites, ela está sendo sempre atualizada, qualquer pessoa pode consultar e eu acho que é uma ferramenta bem bacana para quem quer ter garantia de que a compra vai ser legal, vai receber o produto. Eu acho que tem surgido principalmente na pandemia pequenos empreendedores que usam o Instagram como ferramenta de venda né e como que dá para confiar nesses pequenos empreendedores? O que eu aconselho, que eu acho bem bacana, é as pessoas procurarem as avaliações feitas no site do Google porque o Google ele acaba disponibilizando para os seus usuários que eles descrevam assim como o TripAdvisor, por exemplo, para hotéis e restaurantes eles escrevam a respeito do portal, a respeito da pessoa, então eu acho que é um canal legal é você dar uma investigada em relação a esse fornecedor das redes sociais no Google ou mesmo em comentários em outros posts. Em relação a compras online, vamos supor que a pessoa recebeu o produto que ela comprou e veio com algum defeito ou ela não gostou, como que funciona a questão da devolução? Vamos lá, toda compra que é feita fora do local físico, então ela pode ser tanto pela internet quanto por telefone, tá? A pessoa tem o direito de arrependimento que a gente chama de período de reflexão. Esse período conta a partir do momento em que ela recebe o produto ou que ela faz a assinatura. Se o vício é aparente, você comprou uma panela e de repente ela veio sem a tampa, o vício é aparente, você tem que notificar o vendedor do que aconteceu e o vendedor ele tem que ou te entregar outro ou realizar a devolução do seu dinheiro imediatamente em uma única parcela. Em relação aos vícios ocultos, o prazo começa a contar a partir do conhecimento, principalmente em bens duráveis. Por quê? Às vezes você compra uma televisão, um produto caro, que você espera que dure dois, três anos no mínimo. Depois de um mês ele vem e queima. Não existe essa história de uso em excesso. Nesses casos, o vício oculto passa a contar a partir do momento que você tem conhecimento do problema. Passou a garantia normal do fabricante, passou a garantia estendida, contratada ou que não tenha sido uma garantia contratada. No momento que o consumidor fica conhecimento, tomar conhecimento de que esse produto apresentava um vício, passa a contar o prazo para ele entrar em contato, formalizar com o fornecedor o defeito e buscar a solução para o problema. O conselho legal que eu dou é procurar se a empresa, portal, seja qual for, tem o selo Black Friday. Esse selo foi instituído pela Câmara de Comércio. Então os sites que têm cadastro na Câmara de Comércio, que vocês podem consultar pela internet e que possuem o selo, é mais uma forma de garantir que a compra vai ser processada de forma correta, seus dados armazenados e que você vai receber o que você comprou dentro do prazo.